O assessor da deputada Carla Zambelli também está sendo investigado pela trama golpista E não só ele, mas até o assessor do presidente da Argentina, do Milley Também está sendo investigado por participação nessa tentativa de golpe Esse assessor aqui da Carla Zambelli, aquele mesmo que transferiu dinheiro para a conta do Walter Delgatti Neto Ele também participou da trama golpista através da disseminação de fake news questionando a segurança das urnas E não só ele, o assessor atual do Milley, o Fernando Serimedo Que era assessor do Bolsonaro e depois passou a ser assessor do Milley Também é um dos investigados Ele é aquele cara lá da Argentina que após a vitória do Lula no segundo turno mostrou um estudo Uma palestra para disseminar a fake news de que a eleição havia sido fraudada Resumindo, segundo a Polícia Federal, Jean Hernani Villela, assessor da Zambelli Desempenhou um papel crucial na divulgação de um vídeo Que continha informações enganosas sobre supostas falhas nas urnas eletrônicas Este vídeo, postado na internet, apresentava um consultor político argentino, Fernando Serimedo Discutindo essas supostas vulnerabilidades Serimedo é uma espécie de guru da ultradireita fascista latino-americana E atuou como estrategista digital na campanha de Javier Milley na Argentina Será que o assessor da Zambelli, e ela própria, vão terminar no Chilindró? Enquanto isso, Lula fez duras falas sobre Israel E rebateu um jornalista que cobrou um posicionamento do governo Sobre o caso do opositor do Putin, encontrado sem vida na prisão Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente Que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra Mas um genocídio De que não é uma guerra entre soldados e soldados É uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças Mas o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino Não existe nenhum outro momento histórico Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus Sou Américo Martins, da CNN Brasil Eu queria fazer uma pergunta de política internacional O principal tema neste momento discutido no mundo É a morte do líder opositor russo Alexei Navalny Uma prisão no circo parártico lá na Rússia Essa foi uma morte que está sendo muito criticada por muitos governos Porque é muito suspeita Devido, obviamente, ao histórico de direitos humanos Desrespeito aos direitos humanos e autoritarismo do governo do presidente Putin Eu queria saber por que o governo do governo não se manifestou sobre essa morte até agora E se o senhor avalia que pode sim ser uma morte suspeita ou não A morte está sobre suspeita Então nós temos que primeiro fazer uma investigação Para saber do que o cidadão morreu Vamos acreditar que os médicos fregistas vão dizer O cara morreu disso ou daquilo Para você poder fazer um prejulgamento Porque senão você julga agora que foi não sei quem que mandou matar e não foi E depois você vai pedir desculpas Para que essa peça de acusar o que? Tem que fazer a pedida para depois saber o seguinte Olha, esse cara teve tal coisa e morreu Porque senão é banalizar uma acusação Sabe? Eu até compreendo os interesses Fiquei acuso imediatamente Foi fulano Mas não é o meu mote Eu espero Sabe que o legista que vai fazer Sabe o exame Diga do que o cidadão morreu Enquanto isso Aliados do Bolsonaro pediram para ele não atacar o STF Na manifestação convocada por ele Porque ele pode sair preso Pois bem Se a justiça quisesse Já tinha prendido o Bolsonaro Digo isso porque Foi revelado Pelo DCM Que ele já teria desafiado uma ordem judicial O Bolsonaro desafiou a justiça Que o proibiu de manter contato Com todos os investigados Neste caso De trama golpista E ele deu de presente Para um ex-assessor seu Um notebook Esse é o ex-assessor Terço Arnold Tomás Que estava morando praticamente Com o Bolsonaro Lá no Rio de Janeiro E que desde que sofreu a busca e apreensão E teve o seu notebook apreendido Ficou sem equipamento Para fazer mais fake news E o Bolsonaro deu um novo Ele era um dos responsáveis Pelo gabinete do ódio Que tinha instalado lá no Palácio do Planalto O IBF abre nova investigação Sobre os 17 milhões Que o Bolsonaro recebeu de doação Dos seus eleitores E o Bolsonaro transferiu Parte dos 17 milhões Que ele recebeu Dos seus eleitores Para alguns de seus advogados Só que esses advogados do Bolsonaro Estão sendo pagos Estão sendo pagos Não pelo Bolsonaro Mas pelo PL O partido do Bolsonaro E a Polícia Federal Está investigando Para ver se o Bolsonaro Está fazendo Lavando assim Sabe o que eu quero dizer Quando ele está lavando? É isso aí Atenção Os bolsonaristas estão divulgando A fake news De que o Trump E o Milley E o Elon Musk Virão para o ato Na Avenida Paulista Em defesa do Bolsonaro Mas tudo isso é mentira Nenhum deles confirmaram presença E nenhum deles viriam para isso A única autoridade internacional É a primeira ministra Que confirmou presença É a primeira ministra De Ratanabá Chamada Paula Tejano Para finalizar o vídeo Fiquem com mais notícias Do governo Lula E da economia brasileira Curta, comente E inscreva-se Também sigam todos os perfis citados Lula foi aplaudido de pé E ovacionado por todos Na reunião da Cúpula da União Africana Mas antes Curta, comente, compartilhe E você também pode ser um financiador coletivo Deste canal Sim, o Lula participou Da reunião da Cúpula da União Africana E após terminar Mais um discurso memorável Excepcional E que vai entrar para a história Todos ficaram de pé Ovacionando e aplaudindo o Lula Por minutos O Lula disse que está Abraçando o continente africano E que o Brasil está à disposição Para ajudar a África A se desenvolver Com todas as ferramentas Que o Brasil tem à sua disposição O Lula também citou Os 300 anos de escravidão Aqui no Brasil E a dívida histórica Que o Brasil tem Com o continente africano O Lula assinou também Um acordo bilateral com o Egito Tornando o Egito O segundo maior parceiro da África Com o Brasil Lula é motivo de orgulho E por onde passa É ovacionado E aplaudido de pé Essa é a assinatura E essa é a biometria Que o Jair Renan Filho do Bolsonaro Fez quando foi solicitar O empréstimo ao banco Com as declarações De renda falsificada Ele nega que fez Essa solicitação de empréstimo Mas está aí A assinatura e a biometria dele Comprovam que ele está mentindo A situação dele é extremamente Preocupante Para eles Para mim não Minha gente A Petrobras bateu Novo recorde E registra o seu maior valor De mercado Equivalente A 568 bilhões Faz o L Que a gente não se tornou A Venezuela E o presidente Lula Participou Da Cúpula da União Africana E disse que Brasil e África Vão atuar juntos Por uma nova ordem mundial Atenção Fãs da Baby do Brasil Nova ordem mundial Não é o apocalipse não É apenas a união Dos países do sul global Que estão cansados De sofrer na mão Do ocidente Dos Estados Unidos E da Europa E estão se fortalecendo Para não Mais no futuro Bem próximo Não depender deles Ok